E aí torcida Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui na Hora do Flu para falarmos de Fluminense, obviamente né, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre contratação, Fluminense anunciou uma contratação hoje, a gente vai trazer aqui para você, também tem jogador da base deixando o Fluminense, sempre bom atualizar e deixar aqui. E meu amigo, vamos falar a verdade né, esse Fluminense está sinistro e eu vou te trazer um número aqui que confesso para você que me dá muitas esperanças de um título ainda nesse ano, calma, calma que a gente já vai trazer para você, tá bom? Mas primeiro eu vou te pedir e te convidar a se inscrever na Hora do Flu que é de graça, você não precisa pagar nada para se inscrever aqui, é só clicar no botão vermelhinho logo abaixo do vídeo, aproveita e ativa o sininho Tricolor também, estamos aí com quase 50 mil inscritos, meu Deus do céu, que alegria meu Jesus, falta pouco, então vamos embora, se inscreva aí e também meu amigo, deixe o gostei nesse vídeo, clique no like, o like ajuda demais, clique no like, gosteizão, top de linha, Vem comigo, vamos falar de Fluminense e cara, vamos começar por essa notícia aqui, jogador da base está deixando o Fluminense, o atacante da base rescinde o contrato e se despede do Flu, jogador não vinha sendo utilizado né, é o Gabriel Lira, de 18 anos estava no sub-20 do Fluminense, rescindiu amigavelmente o seu contrato, tá, nesta quarta-feira, contrato que iria até dia, em 2023 filhão, tinha 30 milhões de euros a multa rescisória né, o jogador não estava sendo utilizado por Guilherme Torres nas competições da base né, ele agradeceu aqui no seu Instagram, ele agradeceu, eu queria agradecer a Deus e ao Fluminense por esses 8 anos de clube né, e ao carinho de muitos profissionais e muitos amigos que estiveram comigo nessa trajetória, então o Gabriel Lira aqui está se despedindo do Fluminense né, e se tem o Gabriel se despedindo, Fluminense contrata um volantão rapaz, e olha só, na tela pra você, informação aqui do esporte New Mundo né, Fluminense contrata volante de 16 anos tá, e a multa chama atenção desse menino aqui rapaz, é isso, ó, o Guilherme, o Fluminense contratou a, de onde que eu tirei o Guilherme, não sei, o Fluminense contratou uma nova joia para as categorias de base, o volante Henrique galera, de 16 aninhos, novinho, deixou o Goiás e assinou nesta quarta-feira o primeiro contrato profissional com o tricolor, até o fim de 2025 né, contratão aí, bem longo, muito bom, com multa de 50 milhões de euros tá, cerca de 271 milhões de reais, olha isso galera, nós estamos falando de mais de 250 milhões de reais a multa recisória, Tiagão, qual foi a última vez que tu viu um jogador sendo vendido pela multa recisória, não lembro não, eu acho que eu nunca vi, mas, isso mostra que o jogador é bem qualificado né, pelo menos as pessoas analisam assim, com a multa recisória, com 16 anos, assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense, diz aqui o Henrique, tá, é uma honra defender essa camisa e iniciar uma nova trajetória na minha carreira, agradeço primeiramente a Deus, minha família, meu empresário e todos que me ajudam, que me ajudaram a chegar até aqui, escreveu nas suas redes sociais, o Henrique, beleza gente, Fluminense já estava monitorando o atleta há algum tempo, agora Henrique é mais um moleque de Xerém, ele completa 17 anos em outubro e já fez gol no próprio Fluminense jogando pelo Goiás, na Copa do Brasil Sub-17, então vamos aqui né gente, é desejar tudo de bom para que o Henrique arrebente, e é muito legal trazer essas notícias, porque quando o jogador começa a se destacar e aparecer no profissional, tu vai lembrar desse vídeo, gente eu lembro dele, quando o Thiago da hora do Fluminense tinha contratado, então espero que o Henrique arrebente aí com a camisa do Flusão, com uma multa recisória bem alta, caramba, e ainda mais para um volante né, é muito alto, ainda mais pensando em um volante, então se tem jogador deixando o Fluminense né, tem jogador chegando também, meus amigos, vamos aqui, eu tive que fazer um vídeo para trazer esses números, a gente sempre fala do Fluminense né, brigando por títulos, e o que faz o time brigar por títulos né, é como joga, são os resultados né, o desempenho, e é o que o Fluminense tem, esse número aqui gente, é incrível, a galera do NetFlu trouxe para a gente o seguinte, visitante indigesto, Flu tem o segundo melhor aproveitamento do Brasileirão, vamos lá, vou te explicar o que é isso aqui, equipe ocupa a quinta posição somando só os pontos conquistados no Maracanã, tá, vamos lá gente, uma coisa que a gente tem que entender que existe no futebol brasileiro, ainda mais no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que você joga em casa e você joga fora de casa né, o campeão, para ser campeão, ele tem que ganhar tanto em casa quanto fora, tá, ele não pode perder pontos, esse cara vai ser o campeão né, aquele que ganha só em casa, fica ali na beirinha do abismo né, da segunda divisão, aquele que ganha fora de casa é o mais difícil né, então o Fluminense faz o mais difícil, o problema do Fluminense no Campeonato Brasileiro atual é que perdeu ponto em casa, assim que não era para perder, exemplo, o Fluminense perde para o Atlético Goianiense em casa, não é para perder, o Fluminense perde para o Inter em casa, não é para perder, o Fluminense estreia com um empate contra o Santos, não é para empatar entendeu, entendeu, então o Fluminense pecou com jogos em casa, mas fora de casa meu amigo, olha que absurdo, olha que absurdo, na teoria o mais difícil né, olha só, a classificação aqui né, deixa eu ver se consigo aumentar isso aqui para trazer para vocês com mais detalhes, consigo, olha só, gente, classificação como visitante, Palmeiras 19 pontos, 5 vitórias fora de casa, o Fluminense vem logo atrás gente, com 4 vitórias fora de casa, então é um time muito bom fora de casa, o Botafogo também fora de casa com 4 vitórias, Corinthians também, Atlético Mineiro também, a diferença é que tipo, o Corinthians hoje está à frente do Fluminense, porque ganhou mais dentro de casa, o problema do Fluminense aqui tá, é claro que o Palmeiras é um time muito bom né, o Palmeiras é muito chato, o Palmeiras ganha muito em casa e ganha muito fora, é um time complicado né, irregular, que é a grande questão do Campeonato Brasileiro, ser regular, o Fluminense no primeiro turno deu mole em casa, né, em alguns jogos em casa, teve jogos fora também que o Fluminense poderia ter vencido, como Juventude, mas o campo alagado não deu, mas sim, o Fluminense teve problemas em casa, agora, no segundo turno é assim, o segundo turno, ele é historicamente mais difícil, tá, do Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa resolver esse probleminha, e começar a arrebentar com seus jogos dentro de casa, é ganhar os jogos todos aqui, e continuar jogando bem fora de casa, como o Fluminense é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, então o Fluminense na teoria faz o mais difícil, e o mais fácil, o Fluminense já deu umas escorregadinhas né, é não repetir esses erros no segundo turno, e continuar atuando, jogando bem, conquistando pontos, e torcendo muito pro Palmeiras, deixar essa regularidade que tá um saco, o time do Palmeiras é muito equilibrado, muito regular, tá, e é, pra mim é a grande questão do campeonato, é o Palmeiras né, porque o Palmeiras ele tem um time de fato muito bom, e rende tão bem dentro como fora de casa, é o Fluminense de 2012 né, Fluminense de 2012 não sei se você lembra, mas a gente ganhava de todo mundo e tudo que era lugar, é inacreditável, então gente olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, Fluminense vai precisar resolver, mas esse número já traz um, né, uma alegria pra nós, nós somos o segundo time que mais venceu, é, fora de casa, agora é resolver dentro de casa, e cair pro abraço, na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, e digo mais né, a gente tá falando do título do Campeonato Brasileiro, que de fato né, Fluminense precisa buscar, mas se a gente olhar a tabela do Brasileirão aqui gente, eu vou botar na tela pra você, é, o Fluminense termina o segundo turno, o primeiro turno, desculpa, em terceiro lugar, quando isso aconteceu, né, quanto tempo isso não acontece, nós estamos vendo Fluminense entre os quatro melhores times, do Brasil hoje, né, então já é um motivo da gente ficar muito feliz, é claro que o torcedor do Fluminense, acostumado com vencer títulos, tem que ficar feliz com o título, mas esse rendimento do Fluminense, é além do esperado e planejado no começo da temporada, o planejamento do Fluminense, era tá onde tá o Flamengo aqui né, em sexto, hoje o Fluminense está em terceiro, lutando de fato pelo título, e aqui nesse lugar, Fluminense já está na fase de grupos, da Libertadores, do ano que vem, sem aquela palhaçada de jogar pré-Libertadores, então, é excelente, foi excelente o primeiro turno do Fluminense, né, agora é continuar, resolvendo, melhorando, pra aí sim, brigar de fato, né, com o Palmeiras, que vem muito bem, grande torcida, torcer o Palmeiras, perder sempre, tá, ai meus amigos, vou ficando por aqui, dizendo pra você, deixando os comentários a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre, isso tudo, que foi dito aqui no vídeo, tá, se inscreva no canal, deixa o like, obrigado por assistir, um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, e valeu pessoal, e valeu, 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 valeu,